Boa tarde, pessoal. Começando mais um vídeo com vocês. Vou fazer um quentão pra mostrar pra vocês. Não reparem a roupa, gente. Tô o dia inteiro aqui trabalhando. Aí eu já coloquei aqui uma xícara de açúcar. Aí eu vou deixar derreter, né? E volto com vocês. Agora eu vou colocar dois pau de canela. E vou colocar também agora o cravo da índia. Só um pouquinho assim, gente. Vou colocar também agora, gente, vou deixar derreter, né? Pra pegar bem o sabor aqui, ó. Agora eu vou colocar cem gramas de gengibre. Não vou colocar todo, não, gente, que é muito. Só metade aqui. Agora, gente, eu vou misturar bem aqui pra pegar bem o sabor, né? Do gengibre. Aí, gente, eu tirei pra fora do fogo assim um pouquinho, porque o fogo agora resolveu ficar alto aqui, ó. Então, pra não queimar, né? Vou misturar bastante aqui primeiro. Vai pegar bem o sabor, né? Gente, eu tive que narrar esse vídeo, gente, porque eu gravei o vídeo, mas ele ficou com música. Eles colocaram música e eu não vi, né? E aí, desculpa qualquer coisa. Aí, tô misturando bem aqui, gente. Vou... Vou colocar um litro de água agora. Colocando um litro de água, gente. Aí vai virar um puxa-puxa, né? Aí vou ter que deixar derreter de novo. Aí, assim que derreter, gente, aí eu vou colocar a pinga. Aí, gente, quem tá gravando pra mim é a minha nora Rafaela, né? No vídeo da festa que já passou, aí vocês vão... Vão lá e assistem, vão ver ela. Ela tá filmando aqui pra mim. Aí, gente, agora já derreteu. Então, eu vou colocar meio litro de pinga. É pinga mesmo da roça, gente? Eu pus no vídeo de presidente, mas é pinga. É, agora, gente, eu vou deixar ferver aqui bastante. Aí, gente, eu coloquei aqui uma xícara de açúcar, canela, cravo, um litro de água, 100 gramas de gengibre e meio litro de pinga. Eu vou deixar ferver, gente, e volto com vocês. Vou passar ele aqui na peneira, gente. Aí, eu vou passar aqui. Assim que estiver pronta, aí eu volto com vocês. Gente, não reparem minha voz, porque estou ruim de gripe, né? Com a voz fanhosa, meia rouca. Daqui a pouco eu volto com vocês. O quentão já ficou pronto, gente. Para quem bebe, né? Eu não bebo nada de álcool, gente. Mas o cheiro, gente, está uma delícia. Muito bom. Nossa, o cheiro da canela, né? Com cravo, gengibre. Nossa, o cheiro está muito bom. Fiquem todos com Deus. Deixem um like, um comentário, que é muito importante. E até mais.